Deixa ser Eu sei que o tempo passa fácil aqui, nem dá pra ver Mas deve ser normal se achar depois de se perder E há quanto tempo eu sei Vi demais pra quem nunca te viu chegar Se você fala estranho, eu só quero te perguntar Não deixaria mais ninguém Deixa ser Eu não vou lembrar de tudo que você disser Nem prometo ser fiel a nada Eu sei que o tempo passa fácil aqui, nem dá pra ver Mas deve ser normal se achar depois de se perder E há quanto tempo eu sei Vi demais pra quem nunca te viu chegar Se você fala estranho, eu só quero te perguntar Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém E eu vi Que não é fácil ser você aqui é Mas eu não vou deixar de ler sua história Não raro eu chegar atrasado demais até pra ver terminar Mas você guarda o meu espaço mesmo que hoje eu não vá precisar E há quanto tempo eu sei E há quanto tempo eu sei Vim demais pra quem nunca te viu chegar Se você fala estranho, eu só quero te perguntar Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém Não deixaria mais ninguém A CIDADE NO BRASIL